Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Olá pessoal, é um prazer estar com vocês aqui para falar em um tema tão importante. Meu nome é Rita de Cássia Barreto Pereira, eu sou médica nefrologista, graduada pela Universidade Federal da Bahia e com residência médica em clínica médica e nefrologia no Hospital das Clínicas. Venho atuando no CEDEBA desde 2008, no ambulatório de nefropatia, principalmente nefropatia diabética, mas também acompanhamos pacientes com outras patologias, como hipertensão, letiase renal e outras doenças relacionadas ao rim. Mas devido à importância tão grande do diabetes hoje no mundo inteiro e das comorbidades que podem surgir com o diabetes, então nós resolvemos tratar desse assunto para levar para vocês a atenção primária, como manejar um paciente com nefropatia diabética incipiente para evitar que esse paciente desenvolva as formas mais graves de nefropatia e que venham a necessitar de um tratamento de alta complexidade como é a diabetes. Então nós vamos falar basicamente da nefropatia diabética. O diabetes médicos é a principal causa de doença renal crônica dialítica no mundo inteiro, tanto o diabetes tipo 1 quanto o diabetes tipo 2. E é importante que vocês tenham o conhecimento de como manusear o diabetes e as comorbidades que ele causa, porque nós evitaremos as complicações mais importantes. E a gente tem como tratar clinicamente essas alterações, evitando que o paciente desenvolva as formas mais graves. A gente pode tanto retardar como evitar a progressão e como evitar que o paciente chegue a uma doença renal crônica dialítica. Então, 25 a 40% dos pacientes diabéticos, eles desenvolvem a nefropatia diabética. E os pacientes diabéticos que têm doença renal crônica, eles têm 15 vezes mais mortalidade geral que pacientes que não têm doença renal crônica. Isso por quê? Porque a presença da doença renal crônica está associada às complicações cardiovasculares. Então, daí a importância do tema de se diagnosticar precocemente o acometimento da função renal no paciente diabético e poder tanto evitar, quanto retardar a progressão, quanto estacionar a doença em algum grau que venha a não levar o paciente à doença renal crônica dialítica. Então, quais são os fatores que são importantes, né? Um fator importante. Primeiro, a duração do diabetes que menos. No paciente com diabetes tipo 1, que é o diabetes da infanto-juvenil, que é o diabetes do paciente jovem, é o diabetes do paciente que já começa utilizando insulina, geralmente a gente precisa de pelo menos 5 anos do diagnóstico para que o paciente venha a apresentar uma alteração renal, certo? Já o paciente diabético tipo 2, muitas vezes quando a gente diagnostica o diabetes, esse paciente já tinha diabetes há mais tempo. Então, nesse paciente, a gente considera, né? Quando a alipantina tem o diagnóstico do paciente diabético adulto, muitas vezes ele já era diabético há pelo menos 10 anos. Então, nesse paciente tipo 2, que é o maior percentual de diabéticos por conta dele, não ser o diabético infantil, né? É o diabético hereditário. Então, é o paciente que a gente tem que ter o maior cuidado. Porque o paciente que tem diabetes tipo 1, a gente já diagnosticou ele na fase infanto-juvenil. Então, a gente já tem como, desde cedo, estar investindo nos fatores de preservação e de prevenção. Mas o diabético adulto, muitas vezes, quando ele chega para a gente, ele já chega com retinopatia, ele já chega com nefropatia, ele já chega para a gente num ambulatório de pé diabético, ele chega com uma lesão e ele nem sabia que ele era diabético. E aí, quando a gente vai fazer o rastreamento, a gente encontra o diagnóstico de diabetes e já dá as complicações. Então, é preciso que a gente esteja bem atento a isso. Então, que pelo menos uma vez no ano o paciente faça glicemia, criaxinina, sumário de urina, que o paciente seja acompanhado pelo oftalmologista, se é um paciente hipertenso, que também ele faça o controle desses exames, que vão detectar se ele tem, além das outras patologias dele, se ele tem também algum indício de que ele é diabético. Outras patologias importantes e relacionadas também, e são fatores de risco de piora, né? São tanto causa quanto fatores de risco. Então, por exemplo, o paciente obeso, a gente sabe que a obesidade, ela está relacionada com a exposição e aparecimento do diabético. É um paciente que tem uma história familiar de diabetes, tem um pai diabético, um avô diabético, e ele é obeso. Então, a obesidade por si só pode antecipar o surgimento do diabetes. O paciente que tem hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia é um paciente também que ele tem um risco maior para ele desenvolver doenças vasculares, né? Então, todos esses fatores de risco, sempre que está, lembrados para que a gente possa atuar evitando a progressão. Infecções urinárias de repetição, o uso de drogas nefrotóxicas, o costume que a gente observa na nossa população em geral, o paciente tem uma dor, o paciente tem uma pequena inflamação de garganta e ele já vai para o balconista da farmácia, ele já pede um remédio para a dor e ele sai da farmácia com um anti-inflamatório não hormonal. Esse medicamento, quando a gente faz um uso abusivo, uso em grande frequência, vai também lesar o rim. Então, se eu tenho um paciente diabético e ele faz uso de uma droga nefrotóxica, eu tenho um fator a mais que vai concorrer para a piora da doença renal que esse paciente tem. A mesma coisa, é um paciente que tem diabetes e vem fazendo infecção urinária. Esse paciente, muitas vezes, ele nem apresenta mais os sintomas de infecção urinária, ele faz uma infecção urinária assintomática. Por quê? É um paciente que sempre está usando antibiótico por conta própria, as bactérias se tornam cada vez mais resistentes e muitas vezes o paciente tem uma infecção não detectada e isso vai ocasionar, muitas vezes, uma cicatriz renal, de forma silenciosa. Então, os clínicos, as pessoas que trabalham com atenção primária, as enfermeiras que trabalham na atenção primária, têm sempre que ficar atentas para esses fatores, para sempre estar observando nos seus pacientes. E um fator, assim, que é o mais importante, é o mau controle glicêmico. O mau controle glicêmico é o fator inicial que leva à lesão inicial. Por quê? É aquele paciente que vive num ambiente de hiperglicemia. Então, o excesso de glicose, ele vai se depositando nos órgãos-alvo. E no rim não é diferente. No rim, a quantidade de glicose que passa a ser filtrada é uma quantidade exacerbada, né? E essa quantidade de glicose vai se depositar no filtro, né? Na membrana que faz o filtro renal e vai lesar, vai aumentar os poros dessa membrana. E aí, com esse aumento dos poros, o que vai acontecer? A gente vai ter a lesão incipiente, que é a perda de albumina pela urina. O paciente passa a eliminar a albumina. É o que a gente chama de albuminúria elevada. Anteriormente chamada de microalbuminúria. Então, microalbuminúria, albuminúria elevada, é o fator inicial que nos mostra que esse paciente já está começando a apresentar uma lesão renal por conta do diabetes. E isso é facilmente detectado no exame de urina amostra isolada. Então, é muito importante que nós, que trabalhamos com atenção básica, solicitemos esses exames para que possamos flagrar o mais precocemente possível a lesão inicial para que possamos agir no tratamento logo para podermos ou estacionar ou lentificar a progressão da doença renal. Então, nesse slide aqui, a gente está vendo que microalbuminúria, como era anteriormente chamada, ou albuminúria moderadamente aumentada, sem tratamento, vai levar 80% dos pacientes que têm doença pelo diabetes tipo 1, diabetes infanto-juvenil e o diabetes dependente de insulina, vai levar a desenvolver a uma albuminúria intensamente aumentada e, posteriormente, a uma doença renal crônica instalada e que vai necessitar um tratamento diferenciado de alta competicidade. E nos pacientes de diabetes tipo 2, que é o diabético adulto, 20% a 40% desses pacientes diabéticos vão desenvolver essa forma mais grave da nefropatia. O rastreio é muito importante, como eu falei anteriormente. Se é um paciente tipo 1, cinco anos após o diagnóstico, eu já tenho que começar a me preocupar e pesquisar se esse paciente tem alguma complicação renal. E no paciente que é o diabético tipo 2, é no momento do diagnóstico. Por quê? Pelo que eu expliquei anteriormente, muitas vezes o diabético tipo 2, que é o diabetes do adulto, quando eu diagnostico o diabetes, ele já era diabético há pelo menos 10 anos. E na história natural do diabetes, esse tempo é suficiente para que esse paciente já apresente lesão renal. Então, assim, um ambulatório de especialidade, um ambulatório de nefrologia, é muito comum chegar um paciente para nós já com complicação. Por quê? Porque esse paciente ele não teve a oportunidade de, na atenção básica, ter o seu diagnóstico. E quanto mais precoce o diagnóstico, mais possibilidade de que ele não avance e não chegue a estágios mais avançados e que vão necessitar de tratamentos de alta complexidade, fora o risco de mortalidade que vai ser muito maior nesses pacientes, relacionado tanto a causas cardiovasculares quanto a causas infecciosas. Então, como falei anteriormente, vou reforçar aqui. A elevação da albuminúmia, a elevação que significa a mesma coisa, a excreção aumentada de alumina no rim é facilmente detectada por um exame de amostra isolada de urina. Não precisa ser a urina de 24 horas. Então, a gente pede o exame relação albumina creatinina em amostra isolada de urina. Quando o valor dá até 30 miligramas por grama de creatina, esse valor é normal. Entre 30 e 300, a gente considera o paciente com albuminúria elevada. E aquele paciente que o resultado vem maior que 300, a gente já considera uma albuminúria muito elevada e muitas vezes nesses pacientes quando nós fazemos a medição da taxa de filtração glomerular, que é um achado mais tardio, nós já encontramos alteração. O rim inicialmente ele hiperfiltra, ele filtra mais, ele tem um trabalho a mais, mantendo ainda, uma função de filtração normal. Com o tempo, essa função de filtração vai sendo alterada e a filtração da albumina na urina até vai diminuindo, certo? Então, sempre a gente deve se preocupar em chegou um paciente no ambulatório, é um diabético tipo 1, ele tem seis anos de diagnóstico, esse paciente é mandatório eu já fazer o rastreio para nefropatia diabética. E se é um paciente diabético tipo 2, já no diagnóstico, eu já tenho que pedir um rastreamento de aluminúria, eu tenho que pedir uma fundoscopia desse paciente, porque muitas vezes o paciente que desenvolve, já tendo doença renal instalada, o espelho do fundo de olho mostra que ele já tem a retinopatia diabética. Então, é muito importante que nós tenhamos esses conceitos para que possamos aplicar aos pacientes e possamos também dar a eles uma melhor qualidade de vida, porque nós vamos evitar as complicações nefastas do diabetes no rim. Muito importante que a gente saiba que a gente tem que confirmar essa excreção de albumina aumentar. Muitas vezes é um paciente que ele é diabético e o diabetes está muito descompensado. Então, quando o diabetes está muito descompensado, é comum que nós tenhamos uma excreção de albumina aumentada. E quando o paciente se compense do diabetes, que haja uma menor oferta de glucose nos túbulos, ele não vai ter tanta albumidura. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Outra coisa que também pode ocasionar um aumento da excreção de albumina é a atividade física extenuante. Então, se é um paciente que faz muita musculação, que faz muita corrida, a gente deve pedir ao paciente que ele fique mais ou menos 72 horas sem fazer atividade física para fazer o exame. Infecção urinária é outro fator que pode causar uma confusão, porque o paciente com infecção urinária muitas vezes quando a gente faz o sumário de urina e a gente encontra no sedimento proteína, é importante que a gente saiba que pode estar relacionada à infecção e não propriamente dita a uma nefropatia já instalada. Então, a gente espera o paciente tratar a infecção urinária se restabelecer e nós devemos então repetir o exame. Doenças febris, febre também ocasiona perda de proteína na urina. Uma ingética excessiva de proteína também ultrapassa o limite de filtração e a gente pode ter uma albuminúria aumentada. hipertensão não controlada, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, litíase renal. Todos esses são fatores que podem concorrer para o encontro de albumina no sumário de urina. Então, o que é que nós devemos fazer? Sempre repetir o exame com pelo menos três meses, seis meses, para que possamos ter a certeza de que aquela albuminúria que nós estamos encontrando está realmente relacionada à nefropatia diabética. Então, seguindo esses conceitos anteriores, nós temos uma classificação, certo? É uma classificação, um estadiamento, um risco de progressão. Então, nesse quadro, vocês vão observar o Cadigo, que é uma entidade que faz toda a avaliação relacionada à classificação da doença renal crônica. Em 2012, ele classificou verde, risco baixo, amarelo, risco moderado, laranja, risco alto e vermelho, risco muito alto. E aí, do lado direito do slide, a gente vê relacionado a alguma inúlia. Então, temos o A1, o A2, o A3. O A1 é aquele paciente que ele tem menos de 30 miligramas por grama de proteína, certo? O A2 é que é moderado entre 30 e 300 e o A3 é maior que 300. E aí, a gente segue aqui no canto esquerdo com o estadiamento já relacionado à taxa de filtração glomerular. Então, uma taxa de filtração glomerular normal ou aumentada, em que o clínice de creatinina é maior ou igual a 90. Se o paciente tem uma albuminúria normal, ele tem um risco baixo. Se ele tem um aumento moderado da excreção de albumina, ele tem um risco moderado. E se o aumento da excreção de albumina é um aumento grave, ele tem um risco alto. Aquele paciente que tem uma redução leve da taxa de filtração glomerular, que é entre 60 e 89. Então, se ele tem uma albuminúria normal, ele tem um risco baixo. Se ele tem uma albuminúria moderada, ele tem um risco médio. E se ele tem uma albuminúria grave, ele tem um risco alto. E assim sucessivamente. Então, a gente tem esses graus todos, grau 1, grau 2, grau 3A e grau 3B, grau 4. e quando o paciente chega no grau 5, em que ele tem uma taxa de filtração glomerular menor que 15 ml por minuto, é um paciente que já apresenta falência renal. E esse paciente, ele vai precisar entrar no tratamento de substituição renal, ou hemodiálise, ou diálise peritoneal. Então, nesse paciente, observem que o risco dele é um risco muito alto, é um risco muito alto, tanto se ele não tiver uma minúria forte, como se ele tiver uma minúria moderada ou grave. Então, agora, a gente vai passar para o item mais importante, além do diagnóstico que a gente já passou pelo diagnóstico, do rastreamento, da importância do rastreamento, a gente agora vai entender como tratar, como interferir nessa progressão dessa doença renal crônica. Como podemos ajudar esses pacientes? Então, aquele paciente que tem alguma inúria, mas que ainda não tem, que não tem alguma inúria, ou que não tem redução da taxa de filtração glomerular, esse paciente, ele não tem indicação de fazer uma dieta de restrição. a menos que ele seja um paciente hipertenso e aí a gente vai ter a restrição de sal. Mas, se é um paciente que já tem uma taxa de filtração glomerular diminuída, ou ele já está com a taxa de albumina, de excreção de albumina na urina elevada, ou seja, entre 30 e 300 ou mais que 300, esse paciente vai precisar de uma restrição proteica. a gente vai oferecer para ele 0,8 gramas de proteína por quilo dia e uma restrição de sal. Ele vai receber menos de 2,3 gramas por dia. Daí, a importância da nutricionista, né? Nós vamos precisar, na atenção básica, ter a ajuda desse profissional, que é tão fundamental. eu sempre eu converso com meus pacientes que nos pilares de tratamento da nefropatia diabética, pra mim, o pilar mais importante é o paciente aderir e o segundo é a dieta. O que a medicação a gente já faz. Se o paciente não faz a dieta que é tão fundamental, ele não vai ter uma boa resposta. Certo? Então, a gente chama atenção na adesão à dieta. Muitas vezes, o paciente, a gente pergunta, se o senhor está cumprindo a dieta, como cumprir, doutora, se a gente não tem condição de comprar? Não é isso. Quando a gente pergunta se ele está cumprindo a dieta, é se ele está evitando excesso de carboidrato, é se ele está evitando excesso de gorduras, é se ele está evitando excesso de condimentos industrializados, se ele está evitando de comer em excesso proteína e o mais importante, ele reduzir o consumo de carne vermelha, que a gente sabe que é de custo alto, mas tem pacientes que não gostam da carne branca, não gostam do frango, não gostam do peixe, não gostam da soja. Daí, a importância da gente explicar para o paciente o porquê de tudo isso, para que ele passe a aderir à dieta. os outros em relação agora ao tratamento medicamentoso. É importante saber que tem duas classes de drogas que já foi comprovado em estudos científicos que independente da pressão, tanto o inibidor de ECA quanto o bloqueio do receptor da angiotensina são de utilidade muito grande. Por quê? Porque eles vão reduzir a taxa de hemodinâmica. Na verdade, eles vão diminuir a pressão de filtração dentro do glomelo e vão reduzir essa albuminúria. Certo? Então, ele vai alterar na hemodinâmica do glomelo. Então, eles reduzem a albuminúria e como eles reduzem a albuminúria, eles reduzem a progressão da doença renal crônica. E qual é o objetivo em relação à pressão? O objetivo é deixar a pressão do paciente menor que 130 por 80. Associado a isso, como sempre, levar ao paciente a importância do controle glicêmico, do controle da hemoglobina glicada e também o controle da dislipidemia, que muitas vezes esses pacientes têm associado não recomendamos o uso combinado de inibidor de ECA com bloqueador do receptor angiotensina. Vamos dar um exemplo. Não combinar enalatril, que é um inibidor de ECA, com lovartana, que é um bloqueador do receptor da angiotensina. Esse combinado não é eficiente. inclusive, ele concorre para uma complicação que nos diabéticos vem de forma mais precoce, que é a hiperpotensia. Certo? Então, ou usar o inibidor de ECA, ou usar o bloqueador do receptor da angiotensina. Escolher uma droga de cada classe e passar a utilizar, passar a prescrever, para ter costume e desenvolver uma habilidade de identificar a eficiência da medicação. Então, é o que eu recomendo a vocês. Escolher ou inibidor de ECA ou bloqueador do receptor e seguir com essa medicação para os pacientes. hoje, nós temos também disponível uma nova classe de drogas e são antidiabéticos orais, os inibidores da SGLT2 são as glifosinas. Essas medicações vêm sendo reconhecidas por estudos científicos que também têm um papel na redução da progressão da doença renal crônica e mortes por causas renais. Então, naqueles pacientes que têm uma albuminúria maior que 300, ou seja, uma albuminúria mais elevada, mas que ainda têm uma taxa de filtração glomerular maior que 30, ou seja, é um paciente até o estágio 3B, esse paciente ele vai se beneficiar dessas meditações e ele vai ter uma melhora com o uso dessas medicações. Então, hoje é muito comum um ambulatório de nefropatia e até mesmo de endocrinologia, nós já temos pacientes que estão fazendo uso, por exemplo, de losartana com uma glifosina e isso beneficia bastante o paciente. Então, a gente sabe também que essas medicações logo no começo do uso dela, ela pode ter uma diminuiçãozinha na função renal, bem transitória, a gente monitora isso e com o passar do tempo, a gente utiliza com segurança aos pacientes. Então, quanto maior a função renal, ou seja, quanto mais precoce, quanto mais o estágio for inicial, melhor o efeito protetor. então, indicar para uso mais precocemente do que deixar para usar tardiamente, porque tardiamente a gente sabe que os benefícios são menores. Então, é muito importante a gente entender que hoje nós temos um arsenal de drogas que já nos auxiliam a tentar estacionar, retardar a progressão da doença renal prota. nos nossos pacientes diabéticos. Esse slide aqui mostra exatamente o local que ocorre o bloqueio da SGLT2 na arteríola aferente. Então, quando ele na arteríola aferente, então, quando ele faz esse bloqueio, o que é que acontece? Ele diminui a pressão de filtração intraglomerular e aí ele melhora a albuminúria e aí ele também faz com que o paciente não progrida na insuficiência renal. E, para finalizar, a gente vai falar de uma coisa que é super importante, é a conciliação medicamentosa e função renal. Nós sabemos que os pacientes, muitas vezes, eles se automediquem. Então, sempre que o paciente diabético, ele for ao seu consultório, no seu ambulatório, lembrar para ele, a gente tem muito idoso diabético, então, o idoso sente muita dor, então, ninguém consegue ficar bem, ter qualidade de vida com dor. Então, a primeira coisa que o paciente faz é comprar uma medicação para dor e os anti-inflamatórios normais, né, eles reduzem a dor de forma bem efetiva, então, o paciente acaba usando e se viciando na medicação. Lembrar para o paciente dar a listinha de medicação que ele não pode usar. vou citar aqui algumas classes, né, o cetoprofeno, o dicofenaco, são medicações que a gente deve evitar porque imesulida são anti-inflamatórios normais. O uso abusivo dessa medicação vai dar tanto doença renal crônica quanto doenças gástricas e do adenaz. Fazer lesão aguda, o paciente pode desenvolver hemorragia adjetiva, então, vamos lembrar o paciente que ele pode usar um analgésico comum e pode também tentar uma prática integrativa para tentar melhorar a dor, né, então, pode usar o paracetamol, pode usar a dipirona, pode procurar uma atenção com a fisioterapia, pode fazer acupuntura, pode procurar outros tratamentos que não venham a utilizar o anti-inflamatório hormonal. Isso é muito importante. E sempre lembrar, gente, que a gente precisa ajustar o uso da droga conforme a função renal. Para isso, existem fórmulas, né, que a gente pode estimar a função renal do paciente baseadas em sexo, né, em peso, em creatinina, em idade, e a gente faz o cálculo do clíranse e ajusta a droga de acordo com a função renal do paciente. outro ponto muito importante é lembrar do controle da dislipidemia, né, uso de estatinas conforme a prescrição médica para que o paciente controle os níveis de colesterol para que não haja deposição de placas de gordura nos vasos e ele não venha a desenvolver uma doença oclusiva, tanto de vasos centrais, né, de artéria carótica, vertebrais, quanto de vasos periféricos, né, para que a gente venha a evitar que esse paciente sofra de amputações, que é outra comorbidade, outra complicação do diabetes que tira bastante a qualidade de vida. Então, era basicamente isso que eu tinha para transmitir para vocês, né, espero que eu tenha contribuído, né, e nós do CEDEVA estamos sempre à disposição para colaborar com a população para que nós evitemos as complicações das nossas principais doenças que causam a insuficiência renal crônica dialítica. Muito obrigada. Telesaúde Bahia para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. é fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa saúde na escola e academia da saúde, se conecte com a gente por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais